Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Dia 6, 7 e 8 de abril, você não pode perder as conjunções que a Lua vai aprontar. Mas vou logo avisando, você terá que acordar com o cantar do galo. Tive um vizinho que tinha um galo, aquele galo não cantava de madrugada, cantava a noite toda. Veja que incrível, o show acontece ao leste. Dia 6 de abril, por volta das 2 horas da manhã, já nasce a Lua e Saturno. Pelo menos para mim, que estou no fuso horário de Brasília. A Lua com magnitude de menos 10.19, 30% iluminada pelo Sol, mostrando sua face voltada para o Sol, que, na nossa visão daqui da Terra, está abaixo dela. Veja, aqui está a Lua, e aqui está o Sol. Não vemos o Sol porque é noite. E olha Saturno aqui, pálido que só ele, magnitude de 0.75. Mas vai aumentando de brilho, sem pressa. No dia 8 de julho, será a oposição de Saturno em relação ao Sol. Quando apresentará magnitude 0.33, e a cada noite estará mais brilhante. Mas isso só em julho. Vamos voltar para abril. Embora a Lua pareça estar tão perto de Saturno, Saturno está, na verdade, muito longe da Lua e de nós. No dia 6, o Rei dos Anéis Invocados estará distante pouco mais de 10 vezes que a Terra está no Sol. 10.34 unidades astronômicas, ou ainda 1,5 bilhões de quilômetros. Ainda bem que existe a distância angular. Ela nos faz ver a Lua perto de Saturno. Quase 4 graus de distância. Distância angular. É essa distância que você pode medir até com a mão. Faça assim. Aponte seu polegar para o céu, fazendo um joia bem legal. A ponta do polegar marca 2 graus. No dia 6, você poderá encaixar 2 polegares entre a Lua e Saturno. Eu amo tudo isso. Abaixo dos dois astros invocados, você verá ainda Júpiter, só espiando de lado. É, meu irmão, Saturno deixou você. Na próxima manhã, a Lua, com pena de Júpiter, vai fazer uma conjunção consoladora para ele também. Veja, Júpiter brilha de felicidade. Magnitude menos 2.09. E distante de nós, 837 milhões de quilômetros. É mais longe que a distância onde mora a tia do Deep Web. O show ainda não acabou. Na próxima manhã, ou seja, no dia 8, a Lua tenta fazer o alinhamento com Saturno e Júpiter, mas não consegue. Então, ela exibe sua belíssima luz cinéria. A parte da Lua que não recebe a luz do Sol diretamente, mas recebe através da reflexão da atmosfera da Terra. Na manhã do dia 9, a Lua ainda pode ser vista no horizonte leste, mas bem distante dos dois astros. A Lua, então, decide que vai ser nova. Aquela Lua que nasce juntamente com o nascer do Sol. E se põe juntamente com ele também, não sendo, portanto, visível. E é isso. Marque esses dias. É de madrugada, acorde cedo, tome um cafezão reforçado e corra para fora. O show está nos céus. Like, comente, inscreva-se. Fui! O que será que eu ia falar mesmo? Ah, me esqueci. O que será que eu ia falar mesmo? O que será que eu ia falar mesmo? Obrigado.